Às 23 horas e 40 minutos de ontem, o Rio Grande do Norte perdia uma de suas maiores lideranças políticas, Vilma de Faria. Durante todo o dia de hoje, sob comoção e tristeza, o corpo da ex-governadora foi velado na Catedral Metropolitana. No velório, familiares, políticos, amigos e muitos eleitores. Centenas de pessoas foram dar o último adeus a Vilma de Faria ainda pela manhã. Familiares, amigos, admiradores. A característica mais marcante do ambiente era a diversidade entre as pessoas que visitavam o local para prestar sua homenagem à guerreira. Dona Maria do Rosário, conhecida como Biluzinha, conta saudosa sobre sua vivência com a vereadora. Ela gostava muito do meu café. Biluzinha estava com um cafezinho aqui para mim tomar aqui na minha sala. Ela foi boa prefeita, foi boa governadora, ajudou muito os pobres, as pessoas. Isso tudo deixa saudade para a gente. Selma é admiradora de Vilma há anos e lhe foi impossível conter as lágrimas com o falecimento da ex-governadora. Força, coragem e o fato de ela lutar muito pelas pessoas mais humildes. Isso era o que me tocava mais. Ela sai, deixa um grande legado em todo o Rio Grande do Norte. Após dois anos de luta contra um câncer no aparelho digestivo, a vereadora e ex-governadora do Rio Grande do Norte, Vilma de Faria, faleceu pouco antes da meia-noite desta quinta-feira. Ela estava internada desde o último domingo e seu estado de saúde já estava agravado. O corpo de Vilma de Faria chegou à Catedral Metropolitana de Natal por volta das nove e dez da manhã e permanecerá sendo velado até o final da tarde. Está prevista para as 17h30 uma missa e logo após sairá o cortejo rumo ao cemitério Morada da Paz em Emmaus, onde acontecerá o sepultamento. Deputada estadual pelo PSDB, Márcia Maia é filha de Vilma. Ela chegou ao velório no meio da manhã e mesmo emocionada falou à imprensa. Uma batalhadora em todas as fases da sua vida. Quando era criança, adolescente, como estudante, como profissional também da área de educação, como gestora, como política, como mãe também. Ela sempre foi um exemplo para todos nós, referência na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida dos meus tios, na vida dos netos. E eu acho na vida de todos os estatalenses, de todos os norte-grandenses também. Diversas autoridades políticas do Estado compareceram ao velório. A deputada federal, Zenaide Maia, destacou o pioneirismo e importância de Vilma de Faria para a política do Estado. Primeira mulher a ser deputada federal, primeira mulher a ser prefeita, governadora do Estado. E nós mulheres, o Rio Grande do Norte está de luta e nós mulheres também. Porque se a gente for observar, Vilma ousou e mostrou para nós mulheres que a gente podia sim assumir os lugares de comando. O Rio Grande do Norte é pioneiro nisso. O sentimento que eu tenho é gratidão. Gratidão pelo que ela fez pelo Estado, pelo que ela fez pelo Natal. Gratidão pela amizade e respeito que ela tinha comigo. Ela tinha uma frase muito importante. Ela disse, a minha vida é uma luta. A minha luta não é um castigo, é um destino.